O Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil vem formando profissionais para o agronegócio há 65 anos em Clevelândia e sempre há uma procura maior que o número de vagas oferecidas. Professores e estudantes estão visitando os municípios da região sudoeste para divulgar a abertura do período de matrículas para o ano letivo de 2010. A professora Cirlene Facin destacou que o período de matrículas foi antecipado neste ano. Abriram agora dia 23 ou 9 e se estenderão até o dia 15 ou 10. Lembrando que há a opção do curso pelo regime de internato. Exatamente, Beto. A gente tem essa opção, então, gratuito. A gente está oferecendo o curso no sistema de internato. Então, eles ingressam no ensino médio e a gente está oferecendo em média de 160, 200 vagas em sistema de internato. E estamos ofertando também o subsequente. Então, aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e têm interesse em cursar um curso técnico. Então, estamos oferecendo aí o diurno técnico agropecuário, que ele tem uma duração de um ano e meio. E também o noturno em agronegócio, também subsequente, que tem um sistema de um ano e meio. O colégio realiza, no período de 8 a 10 de outubro, a 13ª Expoab, exposição e mostra de trabalhos e atividades realizadas na escola, com visitação aberta à população. O colégio realiza, na escola, com visitação aberta à população.